Samson lentamente conseguiu aumentar um pouco a velocidade. Ninguém acha que eu consigo fazer as coisas. Foi por isso que o Sr. Tumplehead me pediu para... Para... Então agora eu posso ir? Mas foi quando Samson chegou à colina do Gordon que seus problemas realmente começaram. Eu preciso de uma boa velocidade para passar por ela. Vamos agora! Vamos! Vamos, Samson! Vamos! Mostre para essa colina do que você é feito! Samson foi para trás para tentar de novo. Certo. Tudo bem? A gente consegue. Vamos, Samson! Não deixe que ela te supere! Tomas já tinha entregue os vagões dele nas docas e estava voltando para a pedreira. Você está descansando, Samson? Não! Trabalhando muito duro, como sempre. Você não viu quantos vagões eu estou puxando? Além da conta? Tentando economizar tempo, Thomas. Preciso terminar o trabalho. Talvez você pudesse me dar um empurrão em vez de fazer comentários bobos. Thomas cruzou para o outro trilho para que ele pudesse dar um empurrão em Samson. Melhor dar uma pequena ré, Thomas. Preciso ganhar um pouco de velocidade. Tá bom. Afaste-se. Os trilhos estão livres. Vai, Samson! Vai! Não! 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 Obrigado.